Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo aqui do Investir com o Sim. Começo de semana, a gente tem agora 8h34 da manhã. Do dia 25, do 3, 2024, um dia com vários resultados a serem divulgados bem relevantes. Minerva, Móvel e Grupo Caso Bahia, operações que têm relevância no portfólio e operações que têm ali uma quantidade de questões para olhar, observar e tal, que vai fazer bastante diferença. Essa semana deve ser bem interessante no que tange a divulgação dos resultados. O vídeo da organização do canal, como sempre aqui na descrição desse vídeo, sempre bom para entender, a gente acha que sabe o que tem no canal, mas acaba ali que ali, aliás, eu tenho que refazer esse vídeo logo, logo da organização, porque tem mais coisa aí aparecendo, e a gente tem ali a capacidade de entender exatamente o que dá para explorar e onde está cada coisinha, com link embaixo e por aí vai, tudo isso ajuda a entender o canal. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, o modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento, sexta-feira passada, dia 22, negativo para o portfólio, dá um volume bom para uma sexta-feira, mas ainda a percepção de risco, tomada de decisão sem fundamentação e racionalidade, ainda muito desespero, especialmente ali no que tange o Grupo Caso Bahia. A dica de passagem casado com o que a gente falou nos seleções, onde me perguntam se não era a hora de aumentar a posição em Caso Bahia, eu falava, olha, a gente tem um resultado vindo aí, o povo tende a desesperar, a gente nem viu o resultado ainda e já rola um desespero. Então é possível que aquilo ali, justamente, abra espaço para aumento mais agressivo em Grupo Caso Bahia, não tem por que acelerar, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, certo? Acontecimentos, a gente tem a Ultrapar, tomando posição relevante na Hidrovias do Brasil, ontem à noite saiu isso, está comprando ali 16,9% aproximadamente de um fundo do Pátria, já tinha 4,99% anteriormente, sneak, sneak, bem disfarçadinho, diga-se de passagem, porque qualquer posição que você tenha de um ativo que seja abaixo de 5%, você não é obrigado a informar para a CVM. Então, assim, esse movimento não foi de graça, não foi sem querer, certo? Eles botaram ali no limite do que eles podiam ter sem informar para a CVM, para a CVM, desculpa, fizeram acordo com o Pátria e quando entraram, entraram já formando um bloco ali de 21,9%, já com a marra, através de instrumento financeiro com derivativos, para mais 4,99%. Então, assim, bem amarradinho para chegar ali perto dos 26, 27%. Eles têm interesse aí em ser acionista de referência, a Ultrapar, estar dentro da Hidrovias do Brasil e atuar junto ao direcionamento estratégico. Então, isso daqui deve mostrar a Ultrapar atuando, não da forma que eles faziam com Extra Farma, Oxiteno, que eram controladores, mas sim começando a meter o BD ali dentro da operação, que eu não vejo como negativo, necessariamente. A minha questão ali com eles é a importação do petróleo russo, que não toco na operação nesse momento, mas a questão aí altera bastante para quem é acionista da HBCA, da Hidrovias do Brasil, e altera também pela composição. Eles não têm nenhuma questão com a alavancagem, a Ultrapar, desde a última análise que está no canal, terceiro trimestre, se não me engano, zero de problema com relação à alavancagem, mas é algo a se observar. Se não me engano, foi pago 510 milhões, alguma coisa assim, mas nada ali que vá alterar a estrutura de capital da operação de forma irrelevante. Conselho da Vamos, Vamos 3, aprovando recompra de ações. Eu não costumo falar isso daqui a aqui, quem me conhece sabe que esse tipo de coisa não é a primeira, a forma que eu vejo como mais positiva de provento, de beneficiar acionista, e isso explicado em vários vídeos do canal. Além disso, não vejo como algo geralmente irrelevante, certo? Mas aqui eles estão aprovando ali a possibilidade de recompra até 7% das ações de circulação. Então é um valor relevante que pode enxugar um pouco, pode enxugar consideravelmente, não problemático de forma problemática, mas pode enxugar consideravelmente o free float, o que tem ali de ação disponível para compra e venda no mercado. A Gol, perdendo cliente corporativo para a Latam em fevereiro, isso divulgado pelo valor econômico, a questão não é a perda do cliente corporativo, a questão é justamente indícios, aqui serve como indício daquilo que foi comentado quando o pedido de recuperação judicial, certo? Você tem uma operação que começa a ter algum nível de desconfiança com relação à sobrevivência, e aí você começa a ter alguns clientes ali, aqui no caso corporativo, mas cliente pessoa física, você deve ver um movimento patente, que é o quê? Eu tenho ali, em momentos que eu tenho o mesmo preço, o mesmo nível de acordo entre Gol e Azul, Gol e Latam, eu não tenho por que me arriscar com a operação que está com recuperação judicial, então eu acabo naturalmente migrando para outras operações, causando ali ganho de share nas outras operações, Latam e Gol e perda de share para Gol. Isso aí a gente vai ver a confirmação à medida que o tempo vai passando e que a gente tem mais dados divulgados sobre mudança de share entre as operações. Mas aí eles dêem um indicativo, uma evidência empírica de que isso pode estar acontecendo da forma que foi falado aqui no canal. A Mafrig, passando por um pequeno incêndio numa unidade do Kansas, da National Beef, está sem reflexo relevante, a planta volta a operar hoje, não foi nada de proporções muito grandes, mas é bom saber porque, se você vê notícia aí por aí, se está comprado na Mafriga, a gente não tem aqui no portfólio, mas se você vê notícia, incêndio, a Mafriga acaba dando um desespero, não é nada que chame a atenção. Magazine Luiza propondo um grupamento de ações de 10 para 1, lembro sempre que grupamento de ações não afeta em absolutamente nada a operação da empresa, a empresa não vende mais, não tem maior visualização dos itens online, não muda zero para a operação. O voto é dia 24 do 4, isso aqui tem algo que a gente tem que desconstruir no mercado financeiro, o que é isso? A ideia de que, se tem grupamento, é algo negativo, porque geralmente o grupamento vem como consequência de uma deterioração agressiva na operação, mas não é o caso em todas as vezes, não é o caso nem em grande parte das vezes. Isso daqui é algo que a gente tem que alterar paulatinamente no Brasil, entender que grupamento de ações não tem nenhuma relação com a operação da empresa. Então assim, não temos no portfólio, mas é algo que eu não vejo como, não deveria ser algo que racionalmente estimulasse a visão negativa sobre a operação, que a operação continua a mesma, grupamento ou não grupamento. O fundador da Vivara recuando e ficando na presidência do Conselho de Administração está deixando o cargo de CEO que ele tinha pretendido assumir para outro executivo, que acaba ali tirando um pouco dessa pressão negativa que teve e volta a reforçar. No psicológico dos investidores não tinha nada ali categoricamente dizendo que seria negativo. Faz um tempo que eu não olho para a operação, não vi recentemente, não vi quais foram os planos dele que ele comentou que reagiu tão mal no mercado, mas ele assumiu o CEO, ou não quer dizer necessariamente que fosse algo negativo. O ponto é que ele vendo aquilo ali dá um passo atrás e deixa a coisa seguir tomando um controle menos diretamente ligado à operação e mais vinculado ao pensamento estratégico de médio e longo prazo da empresa. Que não sei também se faz tanta diferença dado que ele estava falando ali em internacionalizar as operações, ele consegue ter algum nível de influência nisso dado que é um pensamento estratégico de médio e longo prazo estando no Conselho. O PT com um ato convocado, a partir dos trabalhadores, com um ato convocado pra mostrar apoio ao Lula em São Paulo, na cidade de São Paulo, reunindo entre mil e mil trezentos e cinquenta manifestantes. E isso daqui eu não coloco pra tirar sarro nem nada, apesar de ser engraçado, eu não coloco pra tirar sarro, eu coloco porque mostra ali a dificuldade que eles estão tendo, a gente vê uma sequência de pesquisas eleitorais que não são determinísticas, mas que mostram ali um indicativo de que o comportamento consistentemente belicoso de vários membros ali do partido, mas especialmente ali o mais relevante o presidente do executivo o Lula e consistentemente a paulada de graça dada pela Iglesias está começando a erodir especialmente aquela parte ali de apoiadores na eleição passada que eram em grande parte de centro e não de esquerda especificamente e isso daí deve ter algum efeito, a gente vai ter algum nível de observação de como isso afeta a eleição agora de 2024 para prefeituras e por aí vai mais local e aquilo ali deve dar algum nível de horizonte de como é que vai afetar as eleições de 2026 e aí sim para o presidente especialmente sem ter nenhuma ideia ainda de quem poderia ser um candidato para ir de frente para bater de frente com o atual presidente que deve pedir a reeleição então isso é que começa acho que é um dado interessante num cenário para a gente começar para a gente continuar acompanhando o cenário político à medida que vai para frente mil a mil e trezentos e cinquenta pessoas o Poder 360 falou que bateu a foto de autorresolução e contou uma pessoa ou uma pessoa para garantir que não tinha erro então assim é complicado a CPFL se colocando como defensora da manutenção da concessão da Enel o que é bem estranho dado o histórico de incapacidade da operação ali da Enel especialmente em São Paulo isso aqui é algo para observar não me tirou muito bem quando eu li a notícia não estou entrando em teoria da conspiração nem nada só acho que é algo para observar porque é o tipo de manifestação que na minha cabeça não faz muito sentido a Petrobras vem subsidiando o preço de combustível no ano de 2024 é bom para quem usa o combustível todas as operações e consumidor é negativo para a operação que está literalmente pagando ali parte da conta de todos os usuários de combustível isso aqui é fruto da ingerência do governo a mudança você tem ali uma defasagem para o preço internacional a mudança no cálculo de preço do combustível aqui no Brasil que não ia casar com a paridade internacional que não queria dizer nada mas quer dizer aqui é a prova cabal de que a gente tinha um planejamento isso aqui começou a ser mais subsidiado e até uma defasagem maior do preço à medida que foi reimpostos recolocados os tributos que acabam auxiliando ali com tributação jogando a caixa através de tributo para o governo federal e para os estaduais provavelmente não é um problema mas assim não é um problema porque a União é a controladora da operação então tecnicamente faz o que quiser mas acho que é um aviso mais um dos 350 mil avisos para os acionistas da Petrobras que o negócio ali de fato vai rodar como braço de política pública ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira Grupo Casas Bahia que teve uma queda completamente fora da casinha InfraCommerce Minerva Guararapes aliás InfraCommerce também vem com várias quedas fora da casinha Lojas Renner Multi Antiga Multilaser Azenp Açaí e BR Partners e dúvida dúvida eu estou sempre no Instagram arroba investir com sim só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe um grande beijo a todo mundo a gente logo logo aí deve ter aí uma novidadezinha nova aí no canal assim que eu puder eu informo para vocês tá valeu galera beijão